1, 1, comece! Team Liquid Godcent! A Godcent é Brasil e vem de lá, tubartinho do mal, taquinho e ele, o jacaré é Henrique! Vambora! E a Henrique já avançou, avançou lá pelo Bombeá, só que o Bombeá agora é nosso, se eles fizeram aí, mais ou menos nosso, né? Mas o Bombeá é nosso, será que a gente ira pro B? A Liquid vende Nitro, NaFly, Seashox e Elijão da Massa! Que estratégia diferente, nunca vi! Vai virar bololô esse grupo! Já, já, tá virando, tem até o leite, né? Pra fazer o bololô, né? É... Hum, olha o Shox! Caramba, o Shox tá marotado demais! Só que a gente girou pra A, que é a do Shox, Sliminha! Marotado, mas não tão marotado! Marotado! Marotado, mas não tão marotado! 3x5, nossa, C4 plantada, eles têm dinheiro! Não têm! Eles têm arma, mais ou menos! Olha aí, ó! Eu acho, eu prefiro tá na situação do TR aqui! Não, não, aí, aí, Bartinho, porra, tu... O cara tá com um scope gigante! Porra! Meu Deus, deu tudo errado! Deu tudo errado aí! Deu, deu tudo errado! Aí, aí, porra, aí é 2x1 pros caras, os caras ganharam! Olha lá! Aí, ó, guardou! Vai embora, Lick! Aí não tem... É... Se quiser, vem pra perder arma! Se quiser, vem pra perder arma! Ixi, eles já estão fechadão, Liminha! Eles estão vindo! Eles estão vindo! Mas vai, olha lá! Olha lá, tem o... Ali, ó! Ó, ele! Do mal! Ó, 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 ó! Uma só! Se quiser, vem pra perder arma! Eles querem! Eles querem! Se quiser, vem! Eles querem! Eles querem! Eles querem! Vem pra perder arma! Beleza, Taco! Vem pra perder arma! Pô, isso aí é um desrespeito eles irem um round desse, né? É tirar nós de horroroso, Liminha! Tá pensando aqui... Cara, vamos, vamos ser! A lista até parece que um time brasileiro perde um backup! Aparentemente, a Falcons ganhou o jogo dela, viu, Liminha? Ganhou! O FTW! Ganhou! Henrique! Caiu agora o Henrique! que é 3x3! Tinha pegado aqui em cima do NaFly! Hum... Aí varou sem tempo, com tempo! Vai pegar C4! Com tempo, sem tempo! Com tempo, sem tempo! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Cara, não... O round não tá ruim! Não tá bom! Mas não tá ruim! NBR, Zamo, 4x2! É! Não existe esse tipo de matemático aqui, né? É! Vamos ser realistas! O Elidio Mato do Mal não é cobrado! É cobrado, sim, senhor! Como não é cobrado? Cobrado! C4 vai sendo plantada! Aí, ó! Bomba no chão! Vem, 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 vem! Vem! Vem na Fly! Vem! Eita! Tão na roda, Liminha! Tão na roda! É 3x3! Mas... Olha lá! Tão na roda! Vem! Olê! Calma, 2x2! Perigoso! Calma! Ele vai marotar naquele quentinho, mas tá ali a bundinha! Fazou a bundinha! Tá assistindo! Mas é muito marotado ali! Tipo, se não fosse a primeira vez! Se a Liquid não estivesse assistindo ali... Não ia ver, mas nem ferrando! E aqui? É, aqui! Deu aqui andada, 6x2! Esse time da Liquid... E o Jacaré, com todo respeito, no time, né, deles... Ele, de vez em quando, já não tava querendo ir de AW, né? Ele tem que parar com essa mania, velho! É, você tá maluco! Tá maluco? Tem que jogar de tábua! Caiu o Bartim, mas o Taco consegue a kill do Nitro... Vem! 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 Olha lá, vem! Agora eu quero ver! Agora eu quero ver! Ele vai ter que guardar! Olha lá! Tem que guardar ali, que não aprende! 7x2! Estamos aí, décimo round! Vem! Olha lá! Vem! Vazou o cano! Vazou! Aí, foram guardar! Não, não! Eles vão! Vai, vai, vai! Vai, Elidio! Vai, Elidio! Vai, vai, vai! Vem, vem! Olha aí! Já caiu o Elidio! Bota a cara! Vem! Vem também! Vem também! Acredita! Acredita! Vai, vai, vai! Olha lá! Aí! Agora corre! Olha lá! Olha lá! Vem agora, corre! 7x3, Liminha! Vamos ver o jogo! 7x3! Estamos no jogo, senhoras e senhores! Esse time da Liquid não tem pra trocar com a fura, velho! Ó! Já vem, velho! Ai, 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 ai! Tá, a bomba B é nossa, o C4 ainda não vai ser plantada, mas daqui a pouco a gente vai chegar. O pequeno, o C tá ali, ó, chegando, o Relish. Beleza! Olha o lado, olha a vida aí, ó! O Batim tá com pouca vida e a gente cons... Vem, 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 vem! Ah, eles querem ir, Liminha. Eles querem ir e eles... Eles querem, eles querem. Eles querem, eles querem. Eles querem, eles querem. Olha lá! Gostei desse smoke que eles fizeram, velho. Esse smoke meio que deu uma perigada, né? Mano, não tem ninguém nosso no Bombe, Liminha. Mas, ó, tem o paradinho e a smoke vai acabar, agora. A smoke vai acabar. Vara, 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 meu Deus! Eita, olha aí, é o balé, é o balé da Gostecent, Liminha. Tá aí, ó, tá aí, ó. Que beleza! 7x4. Esse, essa aqui é a complicação, Liminha. Cai o taco, cai o lato, o Bartinho devolve. É forçado, né, do time aí da Gostecent. Cai também o Henrique, o Bartinho, é só o do mal. Passaram a bala em todo mundo. Esse 5, dá pra trazer, dá pra trazer. Dá, tem que ter um pouquinho de paciência. O jacaré tem que pescar alguém, velho. Tô, tô sentindo aí um pouquinho falta aí do jacaré. Opa, opa, ó lá. Não, do mal. É um pouquinho rápido, Henrique. Beleza, Lato. Ou se devolve, ele é rápido, ele é rápido. Cai, ou se é 2x2, o Bomb A é nosso. O C4 vai ser plantado aí pelo jacaré. Ele não tá nem aí, vai plantando aí, ó, na cara da base CT. E aí vai separando. O Bartinho, ele até deu uma olhada ali na rosca, mas não tinha chego ninguém por ali. Agora chegou logo 2, na Fly e Shocks contra Bartinho e Henrique. O Bartinho tá numa posição que me parece interessante. Vem a Smoke. O jacaré tá pegando a passagem, olha aí, ó, ó. Nossa, vai direto. Acerta, Henrique. Acerta, Henrique. Clica, clica. Caramba, velho, esse roundzinho aí, ele pode fazer falta, né? Au, em campo. Tá aí. Liquid 11, God sent 4. Vamos trazer esse pistol aí, Liminha. Vambora. Jacaré pega um pouco de informação. Na Fly está de olho. Taquinho já chega ali também. A bomba tá sendo plantada. O B é deles. Sem muita resistência aí. A C4 tá no chão. Lato já chegando por trás dele, né? Junto com ele e o Bartinho também. Temo kit e Smoke. Temo kit. Tá aí a dupla. Lato e Bartinho. Começa aí uma desavença. E o choque está esperando. Lato caiu. Lato caiu, não. Lato matou, né? Ó. E que é isso? Calma. Beleza? Beleza. Meu Deus, Leninha. Mas vara de Glock assim aí. Vara de Glock. Que é isso? Meu Deus. A 4 fora o sufoco. 13. É, 13, né? 13 a 4 fora o sufoco. E aí eu que fosse 12 a 4, velho. Eu joguei a toalha ali, minha. 4x4. Tá pelado. Hum, olha a bala do Elixir acima do taco, velho. Olha a bala. Isso aqui é eco, não é? Vai ficar 14 a 4. Dá pra fazer 6 em sequência de CT? Sem perder, sem perder, é pedir muito? 6. De 14 a 10? Porque dá pra parcelar. Quando você quer comprar um negócio muito caro, você parcela. Ah, não dá? É, 14... Ó, tá 13. Vai dar 14. 14 é 4. Dá pra buscar um 14 a 10? Dá. Dá, não dá? Dá. Aí do 14 a 10 a gente conversa. Não, é. Não é? É. O cara olha até o final, Linhinha. É. Nossa, velho. Caramba, se estivesse jogando contra um time da Europa, não olharia ali até o final, Linhinha. Mas não olharia até o final ali, jamais, tá ligado, velho? Jamais, Linhinha. Essa é... Esse que é o nosso drama. Será que contra a Movistar eles iam olhar até o final? Mas jamais, velho. A tal Pedro Sampaio ali, de USP, de IP150. Esse é o jogo interessante, né? Movistar eles. É. Você vai... Não vai se badar. Não, não adianta. Também eu percebo, né? Nessa situação, não adianta eu ficar criando... Crenca e confusão também com o torcedor. Porque fala no chat aquele torcedor mais irritado. Olha, Linhinha. Tem time que você fala assim, Pô, nós começando de TR, nós começando de CT, que se dane. Nós vamos passar o trator nesses caras, tá ligado? Tipo assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente não tem visto times que tenham um certo nível de equilíbrio. O time começar de TR na Anciente se dá bem, velho. Aqui, aqui a gente foi amassado. Acabou. É, aqui acabamos. É, você corre o risco de ser amassado, velho. Você corre o risco de ser amassado. Em homenagem ao Galvão? É a lastra. É a lastra demais aqui lá, né? Esse é, mas não dá zero, zero até que encaixou, velho. É, aqui no Galvão é muito a lastra. É melhor usar de forma positiva isso aí. É. Cadê astronautas leiteiros? Aí você manda. É. Olha, Linhinha, eu tava até dando uma olhada aqui. Eu tava falando assim, pô, eu não posso ser tão louco, saca? E, e o, calma que é, 4x4? Será que vai dar? Será que não vai dar? Calma, vamos ter calma que aqui ainda existe o mundo. O Paquinho levou dois, o Chox e o Nito devolve. É, 2x2, bombe A, é da Liquid. A C4 vai ser plantada daqui a pouquinho. Pô, vamos ter a calma aí. Hum, aí é só o Henrique. Aqui já foi, Linhinha. Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já foi, Linhinha. Aqui já foi. dando uma sondada aqui no rolê até da... Porque a gente tá falando de campeonatos iguais, né? A gente tá falando de campeonatos com o nível Pro League é um nível muito alto. A FURIA, ela jogou, né? A Pro League... E começou... Team Liquid vs. Godsent. Caramba! Ai! Beleza, Taku! Taku! Nossa, o Se Devolve no Lato é 4x4. Aparentemente os times aí, né? Se estudaram bastante. Tá sabendo? Nitro vem tentando HS. Acho HS no League. É 3x... Nossa, é 4. Nossa, meu Deus! Quem acredita aí, digita F aí. De fé. Há um de armado? Caiu o Ousil, o Elige mata o Taku. Ó, ó. Aqui acabou. Beleza. Ó, ó, ó. Fechando. Fechadão. Nossa. Ai, deu uma esguichada meio torta esse M4. Deu, deu. Opa! Rasgou, rasgou. Tem um daninho bom. Beleza. Beleza. Ó, a C4 vai voltando. O Elige ficou lá na parte do bunker, ó. E meio que a gente sabe que o Elige tá aí, ó. Ele tá tirando, ele tá bagulando. E o Nitro, ele quer colar junto. Cara, tá um round praticamente impossível pra Liquid, velho. Tá. Porque 22 e 23 é menos do que o dano da M4, velho. Eu acho que o dano da M4 hoje, na longa distância, tá um pouco mais... Eu acho que o dano da M4 tá mais ou menos isso, velho. É uns 23, 22, né? É uns 23, 22. Eu acho que... Ó lá. É no primeiro tiro, já cai. Rasgado. É. É acertar uma bala. Que isso? O Elige matou do mal. Matou. Calma. Vambora. Vamos fechar a CT. Vamos fechar a CT. Vambora. Bora fechar a CT. Brasil. Bora. Hum, passou. Passou... Ué. Nossa. Ué. Que briga que tá rolando. O Lato consegue matar os choques. Eles vão correr do fundo. E correndo do fundo, eles vão pra varanda porque o bombear já está na mão do Elijão da Massa. O Little, o pequeno OC, ficou pra cortar a rotação do meio, né? Essa rotação do Bartim. AC4 vai chegando pro plant. Achou um espaço importante. É o Elige. E ó. Ó. Olê. Errou. Exportado. O Lins. 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 Bora, 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 bora. Tem que ir, tem que ir. Três de HP. Quatro desses três. Tem que ir, meu. Tem que ir? Tem que ir. Caiu o Nitro. Caiu o OC. Elijão. É só o Elige. É só o Elige. Boa. Vem essa porra. Vambora, 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 vambora. O Elige ganha um pouco de espaço no fundo. Toma a flash. Nossa, ele matou o Henrique, velho. Meu Deus. 4x4. Esse aqui tá brigando ainda, velho. Beleza lá. Boa, boa. Se mata o Taco, Bartim. Dinâmico, dinâmico, dinâmico. Já achamos. Dinâmico, dinâmico. Já perdemos duas armas. Tá bom, tá bom. Ah, beleza. Antes de usar. Beleza. É 5x3. Mal começou o armado. E olha a vantagem aí que a gente já pegou. Tá God. 3, tá God sent, né? Tá. 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 Beleza, Henrique. Deu pra imaginar o tiro, né? É. Na sua cabeça, você viu esse tiro. Ai, te veras. Eu vou no puro mesmo. Aí. Eu vou puro, eu vou puro. Eu gosto de um chá de camomila pra relaxar e dormir. Já tomou o ice de tea? Eu tomei, eu tomei um, mas eu achei, pô, era um que você, já era feito pra isso, né? Você colocava gelo e o sachê. Eu achei meio ruim. Não é, não é o ice de coffee, né? É nem, eu nunca tomei o ice de coffee também. Não? Nunca, não deu, não tive a oportunidade de fazer. Agora você consegue ver o escuro de fora, antes você não via, né? Caramba, é estranho que foi uma, tipo, foi recente que mudaram e a gente, era até estranho pensar. Ai. Nossa, ele já tá indo buscar o terceiro, ó. Ai. Nossa senhora, velho. Só corre, só corre. Só guarda, só guarda. É até estranho pensar como que a gente não via o escuro de fora da vestidão. Você tinha que ficar do buraco ou de dentro, velho. Olha, o choque você ainda consegue aqui em cima do Bartim. E não duvido muito dele conseguir aqui em cima do do mal, velho. Ó. Ó. 4x4. Fala dos choques aí. Vamos na cara, vamos sustentar. Nossa, olha o pequeno, olha o pequeno. Ou o Sia veio pra jogo. Beleza. Mano, ele não vacila, velho. Não, não erra, ele não erra. 4x4, ele não erra, velho. Não erra. Não é à toa que chamam ele lá nos Estados Unidos. Cara, tá bom esse fundo de defender o setup aí, ó. Tá bom. Tá bom. Se bobear, vem, hein. Ó lá. Eles mantêm smoke. Calma. Caramba. Tava bom, mas aí parece que tava ruim. Não tava muito bom, parece que piorou, né? Só se o do mal matar os dois aqui. Ele mudou o RKZ. Tô mal. Não tinha mais de negra. Não tinha mais de negra. Já tava. Beleza, calma. Ai, ai, ai. Beleza, Henrique. Já foi o taco, é 3x3. A C4 tá na varanda. A varanda é do jacaré. E se botar a cara, ele morte. Um de HP, ele minha. Ó, um de HP, ele minha. Ó, ó. Beleza do mal. C4 caiu. Fala, tá maior. Entrega, Nilce. Fala, me pegou de lado. Fala, fala. Fala, 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 fala. Foca no ataque. Hum, caiu o batim Beleza do mal, devolveu Não, aí a B é deles No 3x3, vai ser complicado demais O Ossi tomou a flecha Errou o tiro Nossa senhora, pode ser esse tiro que ele errou Que coloque a gente no round O Henrique tá ali, vai ou não vai O Taquinho tá olhando o escuro Aí, é pego de lado Já vai ali, ó, o Henrique Tentando achar o frag Do escuro Flash de um lado, flash do outro Chuva de flash Chega a gaia do céu O choque está indo ali pra cima O Henrique já nessa situação Já foi guardar, o lato tá um pouco ali Né, tava um pouco ali Ligeiro de que podia ter Tinha, tomamos Liminha, mamou Tetezinho, vai Fazer esses dois Muita calma Depois que eu comecei a jogar Eu tô, né, andando aí pela cidade Eu comecei a pensar, assim, em toda uma estrutura Isso aí chama engenharia urbana, né? É Mas é meio tenso, né, engenharia urbana Porque, tipo, não é um monte de cidade que tem, né? Não tem, tipo, nota Tão precisando de muito engenheiro urbano Não é todo dia que nasce uma cidade Já tem cidades, né? Não Não Tem, engenheiro urbano trabalha bastante É? É Tem, é Tem engenharia de trânsito Mas o engenheiro urbano, ele pode ir revitalizando, né? Ele pode ir projetando as coisas, né? Eu não sei exatamente Pensando, também não Que a outra Mas, por exemplo, tem grandes cidades mudam toda hora, né? Você chega num lugar que era uma coisa Ele vai pedir a flecha e operar 9 a 5 Ai, segundo tempo Na dúvida, eu tô baixando Na dúvida, eu tô... Mas, se fizer o pistol, eu pauso É Caramba, Liminha Você vai me fazer acreditar que esse time da Liquid é forte, velho Legal, não é meme Não é meme Ele não tá com o cara que eles vão perder pra time Badaras Tá bêbado Com todo respeito aos bêbados Mas jogar bêbado não dá, também Não tô querendo, também Não, não O satanás já tá no seu ombro, Liminha Já tá, já está na sua cabeça, satanás, cara Ó lá, ó lá, ó lá É esse, é esse da Ligio, ó Aí, ó E é uma grande festa da Liquid Maior abalo Já emenda na God Sent Maior abalo Maior abalo Mas já tem a Imperial amanhã, porra É isso E tem que respeitar, manhã Tem que respeitar Imperial e top 2 Portugal Mano Ó lá Imperial vai jogar um grande portuguesão com a Mouse Sports Academy no meio Ai, você vê Que tem o rolê Tuga na Mouse Sports Academy Tinha o JDC que era Tuga É Deve ter alguma união aí, Portugal-Alemanha, Rolando de mim Isso é evolução? É evolução, pô Tem que ir na calma também Não adianta, pô Tudo é crise, tudo é crise, tudo é crise Tem que ter, né, né Se nada é alegria, tudo é crise Tudo, tudo, tudo Ganhou é crise A fúria ter ganho semana passada é crise Não sei porquê, mas é Ó, ganha esse round aqui dá pra sonhar, velho Os caras vão vir cobrando junto, ó O Nitro vai passar e vai, ó Foi, cortou Tá na mão do do mal Meu Deus, Nitro Caraca Caramba, aqui acabou Aqui acabou O Nitro O Nitro O Nitro tem hora que quando ele quer, velho Caramba, né Caramba, velho Amassi... Eita Hum É, Liminha Mano, não tá Tá na bala duro mesmo, Liminha Tá na bala mesmo, velho Vai, tá na bala mesmo, Liminha Há uma bala mesmo, que ele tem um Tá na bala mesmo, eu vou Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho certeza Quieto, isso é Cara, o que está Eu não tenho nada Você tem mais Na bala mesmo, o que está Errado, pra mim é tipo O Santos está em 28º E o Milan e Juventus estão em 31º Nesse outro dia. Cara, é o Apocão que fez isso aqui, né? É o Power Rank da Apocão. Que loucura, cara! Agora, eu sinto que isso daqui é meio que cilada, porque eu não achei o Corinthians nesse ranking. Os caras estão de brincadeira. Não tem o Corinthians, cara Tá certo, tá certo Aí o Corinthians, não Aí, porra, que meta de ranking é esse, cara? Não, porra, aí Não, porra Não tem o Grêmio também, porra Tá errado, pra mim não tá errado Eu acho que eu entrei numa página de pegadinha, Liminha Porra, velho Eu acho, cara Caramba, Liminha, a gente foi amassado Amassado Porra, eu achando que ia ter mais jogão e tal Mano, não peço desculpa, tá ligado, velho? Não, não teve jogo, velho Não teve jogo, velho Cara, aqui a gente jogou a melhor de três Sem ter cinco segundos pensando Porra, hoje vai dar Olha lá, já estão falando Ele é um... Ele já tá morto, ele já tá morto Caramba, velho Ele já tá morto Liquid Liderando o grupo 2-0 Moobstar 2-0 Players Do Hobbit 1-1 Forte-100-2 Big 1-1 Astronautos Leiteiros 0-2 Caramba, que momento difícil Amém? Matheus Nos Vamos .